Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar o tapete em relevo coral. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra trabalhar o tapete redondo coral, vamos precisar de dois novelos, apenas dois novelos, e vocês viram como ele fica bem grandão, do barroco Maxcolor na cor coral. Essa cor é a 4004. E também, agulha para crochê número 3,5. E todos esses materiais, assim como tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você conheça a loja. Porque no Mega Armarinho você compra e recebe aí na sua casa com total segurança. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à nossa aula. Inicio o tapete coral fazendo o anelzinho mágico. Nos meus dois dedos, eu deixo o fio que eu não vou usar de frente pra mim e dou uma rodadinha. Faço o círculo por completo e puxo o fio que eu joguei lá pra trás, buscando ele na laçada. Agora, depois disso, eu já posso deixar o anelzinho solto e trabalhar as três correntinhas iniciais que eu já conto como um ponto alto. E venho trabalhando os pontos altos dentro do anel, dentro dessa argola, até completar 24 pontos. Lembrando que as três correntinhas eu já conto como um ponto. Então, aqui eu tenho quatro e trabalho até completar no total 24 pontos. Completei os 24 pontos, eu já posso puxar fechando o meu anelzinho. Depois que eu puxei, eu conto uma, duas, três e aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, faço três correntes, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Contando as correntes com um ponto, eu já fiquei com o meu primeiro bloco com dois pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo ponto, trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho dois pontos altos juntos, formando mais um bloco com dois pontos altos. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Teremos ao final dessa carreira o total de 12 blocos com dois pontos altos cada, separados por uma corrente. Finalizei os 12 blocos, fiz a última correntinha e fecho no primeiro ponto que fizemos com um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz isso, eu já tenho essa primeira carreira finalizada. Agora, podemos dar início à próxima. Já vou iniciar aqui nas correntinhas fazendo o puff. Então, eu trabalho um puff de lado no ponto, passando a agulha por trás. É como se fosse um ponto puff, o ponto bolha é em relevo. Então, eu estico a laçada, dou uma laçadinha na agulha, passo a agulha por trás do ponto. Eu até dou uma viradinha aqui no meu trabalho, deixo ele bem assim na lateral do ponto, pra que facilite. E eu puxo essa laçada. Puxo e deixo na agulha, novamente. Puxo e deixo na agulha, puxo e deixo na agulha, por três vezes. Passo por dentro de todas as laçadas. Como eu ainda não tenho base, eu deixo essa primeira laçada só nesse primeiro bloco. Deixo essa laçada e daí sim, fecho as duas de uma única vez. No próximo ponto do bloco, eu trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando o aumento. Uma corrente de separação, no primeiro ponto do bloco, eu faço o ponto puff em relevo. Passo a laçada e deixo na agulha, passo e deixo na agulha, passo e deixo na agulha. Por três vezes. Agora, eu já tenho a base, a laçada aqui. Então, eu venho, passo por dentro de todas e depois fecho as duas últimas laçadinhas. No segundo ponto do bloco, que é o último ponto, eu trabalho dois pontos altos juntos, fazendo o aumento. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Finalizei a segunda carreira, venho pra terceira. Estico a laçada, faço a laçadinha na agulha e agora eu vou passar por baixo do puff que fizemos na carreira anterior, fazendo o novo puff. Puxando as três laçadas, prendendo todas e deixando só a última pra fechamento. Faço um, dois pontos altos do bloco e nesse último ponto do bloco eu faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficamos com três pontos altos no bloco. Uma correntinha de separação, a seguir eu já tenho o puff, passo a agulha aqui por baixo e faço as três laçadas, fecho todas e depois fecho a última. Faço um ponto alto pra cada ponto do bloco. E no último ponto de cada um dos blocos, sempre trabalho o aumento, fazendo os dois pontos altos juntos. E dessa forma, vamos caminhar até completar 22 carreiras. Sempre aumentando um ponto em cada bloco, em cada uma das carreiras. Então, nessa carreira temos puff, um, dois, três pontos altos. Na próxima, teremos puff, um, dois, três, quatro pontos altos. Na próxima, puff, cinco pontos altos, depois puff, seis pontos altos, isso em cada um dos blocos. Mantendo sempre o puff no primeiro ponto do bloco, o aumento no último e separando com uma correntinha. Quando eu completar toda a base, eu volto pra mostrar pra vocês e também dar continuidade fazendo o acabamento, o barrado do tapete. Já finalizei as 22 carreiras de base. Depois de finalizar as 22, eu iniciei a carreira, a vigésima terceira, já dando início à parte do acabamento. Eu continuo fazendo ali sobre o primeiro puff, fazendo ainda o puff, aumento aqui fazendo os dois pontos altos no primeiro ponto, e sigo fazendo um alto pra cada ponto de base até o penúltimo. Onde aí sim, eu vou trabalhar outro puff, vou trabalhar a passagem aqui de um bloco pro outro, fazendo três correntes, um baixo, três correntes, e do outro lado, mais uma vez o puff. Então, vou fazer aqui junto com vocês. Quando eu cheguei aqui, nesse último ponto, trabalhei altos até o penúltimo, cheguei no último, eu trabalho o meu puff. Trabalhei o puff, faço três correntes, prendo com um ponto baixo, e mais uma vez, três correntes, e trabalho o puff desse lado. Continuo fazendo o aumento no mesmo lugar, ou seja, após o puff, eu já tenho o aumento, fazendo os dois pontos altos nesse primeiro ponto. Sigo ponto alto sobre ponto alto, mais uma vez, até o penúltimo ponto. No último, eu faço o puff, e dessa forma, vamos contornar toda a carreira. Finalizei a primeira carreira com a abertura dos puffs, e já iniciei a segunda. Eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto no bloco, mas agora não faremos mais o aumento no primeiro ponto do bloco. Só trabalhamos um ponto alto pra cada ponto, porque aqui já temos a abertura suficiente abrindo com esse arco central. Então, eu vou abrir da seguinte forma, eu não faço o último ponto, e nesse último ponto, eu faço o puff. Puxo por três vezes, e fecho. Aqui nessa abertura, onde temos já as correntinhas e baixo, correntinhas. Eu trabalho as três correntinhas, como na carreira anterior, mas prendo sobre as carreiras de base, um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, prendo sobre o próximo arco de correntes na base, com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo o puff, venho no próximo e faço o puff, puxando por três vezes. Depois que eu fiz o puff no primeiro ponto do bloco, eu continuo, a partir do segundo, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Então, não faremos mais o aumento. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Finalizei a carreira, onde eu fiz o arco na parte central, estamos abrindo os puffs. Nessa nova carreira, eu inicio já pulando o primeiro ponto, porque eu quero que aqui ande na mesma proporção. Tanto do lado direito, quanto do esquerdo. Então, não faço o primeiro ponto, eu já fiz aqui o fechamento da carreira com um baixíssimo, e faço mais um baixíssimo pra trabalhar o primeiro puff dessa carreira em cima do segundo ponto de base do bloco, ó. Ali o primeiro, onde fizemos o primeiro, onde fizemos o baixíssimo, vamos trabalhar o segundo em cima do segundo ponto. Mais um baixíssimo pra ficar em cima dele, estico a laçada, e aí sim eu trabalho o meu puff. Fecho, e aí trabalho normalmente vindo com um ponto alto pra cada ponto de base até chegar ao penúltimo ponto. Aqui no penúltimo ponto, parei, e no último eu trabalho o puff. Puxo por três vezes, fecho, faço duas correntinhas, e dentro do arco, dentro dessa argola, eu trabalho por oito pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço duas correntinhas, lembrando de pular o primeiro ponto aqui do bloco, e vir no segundo trabalhando o puff. E depois o restante tudo igual, sigo fazendo um ponto pra cada ponto do bloco, até chegar ao penúltimo ponto. No último eu faço o puff e passo, faço a passagem aqui, colocando os oito pontos, confeccionando os oito, dentro dessa argola, desse arco que fizemos na carreira de base. Vou dar a volta em toda a carreira e volto dando continuidade. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima pra que vocês possam ver como vai ficar. Então, ela já começa a abrir bem aqui entre os blocos, e o desenho começa a ficar bem bonito, mostrando e valorizando ainda mais essa parte do tapete. Aqui, eu vou seguir fazendo o mesmo processo que já havíamos feito na carreira de baixo, pulando o primeiro, fazendo o puff no segundo. E venho trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ao penúltimo ponto, e no último, trabalhamos o puff. Eu vou trabalhar até aqui, e volto pra fazer a passagem de um bloco pro outro. Já cheguei no último ponto onde eu fiz o puff, fiz duas correntinhas, e aqui, sobre os oito pontos, trabalho um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, não pulo nenhum ponto da base, da carreira de base. Então, fazendo um ponto alto e uma correntinha por oito vezes. Quando chegar ali no final, depois de percorremos essa parte do bico, fazendo um ponto alto e uma correntinha, vamos trabalhar a passagem pra cima do próximo bloco, da mesma forma que as carreiras anteriores. Então, venho, trabalho duas correntes, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, e trabalho o puff. E dessa forma, eu dou continuidade circulando toda a carreira. Finalizei a carreira, onde temos os oito pontos altos separados por uma correntinha, e já iniciei a próxima, onde eu tenho os oito puffs também separados por uma corrente. Aqui, no início do bloco, eu ainda continuo da mesma forma. Eu pulo o primeiro ponto do bloco de base, faço o puff no segundo, um alto pra cada ponto de base, até chegar no último ponto. No último ponto, faço novamente o puff. Duas correntinhas, e vou mostrar pra vocês como eu faço a passagem. Então, aqui, depois que eu fiz o puff no último ponto do bloco, eu faço uma, duas correntes, e trabalho em cima do ponto, agora fazendo o puff, não de lado. Então, bem aqui na cabecinha do ponto, puxo e estico aqui a laçada por três vezes, e fecho da mesma forma, passo por dentro de todas, e depois fecho a laçada com a laçada que está na agulha. Uma correntinha, e mais uma vez, três vezes, puxando e deixando na agulha, passo por dentro de todas, e fecho as duas. E dessa forma, eu trabalho em cima de cada um dos pontos ao longo da carreira. Cheguei aqui no último, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, e já trabalho o puff, um alto pra cada ponto do bloco, e repito esse mesmo processo. Trabalho dessa forma em volta de toda a carreira, e volto dando continuidade. Finalizei a carreira dos puffs, e já iniciei a próxima, que é a carreira dos blocos. Pulo o primeiro ponto do bloco, faço o puff no segundo, da mesma forma que as carreiras anteriores, e trabalho um ponto alto pra cada ponto do bloco. Chegando no último ponto, eu trabalho o puff, e vou pra parte do bico. Então, aqui é o último ponto, faço o puff aqui na lateral. Um, dois, três vezes, e fecho. Duas correntes, e no espaço entre um puff e outro, eu faço o bloco. Dois pontos altos. Uma corrente, entre um puff e outro, trabalho o bloco. Dois pontos altos. Uma corrente, entre um puff e outro, trabalho o bloco. E dessa forma, trabalho até chegar aqui ao último intervalo entre um puff e outro. Ficaremos no total com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos com dois pontos altos. Faço duas correntinhas, e inicio novamente. Trabalho toda a carreira, e volto pra dar continuidade. Finalizei a carreira, onde ficamos, com sete blocos com dois pontos altos. Aqui, entre um bico e outro, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Puff, pulo o primeiro, os pontos altos, e o puff no último ponto. Faço duas correntinhas, e venho entre um bloco e outro, agora, trabalhando três pontos altos, e mantenho uma correntinha de separação. Ficaremos, no total, com seis blocos, com três pontos altos cada. Eu vou percorrer toda a carreira, e venho pra carreira, já de acabamento do tapete. Depois da penúltima carreira finalizada, eu já fiz aqui alguns bicos de acabamento final, a última carreira, pra vocês possam, pra que vocês possam ver aqui como vai ficar. Então, fica um acabamento bem bonito, delicado, e que vai dar aqui o toque final mesmo à sua peça. Então, pra passar de um pro outro, eu ainda faço o espaçamento de duas correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco, venho no segundo, e trabalho o puff. Venho no próximo ponto, e também faço um puff. Então, ficaremos com dois pontos puffs, um ao lado do outro. Depois disso, eu vou deixar esse último ponto do bloco sem fazer, faço duas correntinhas. Temos os blocos com três pontos altos. Eu venho no segundo ponto, que é o central, e trabalho seis pontos altos juntos nesse mesmo ponto. Fiz os seis, viro pro lado avesso, e passo a agulha no primeiro dos seis, fechando com um ponto baixíssimo. Faço três correntes, e prendo bem nesse espacinho que fica, olha, fica um buraquinho aqui no centro da pipoca. Então, eu venho e prendo com um ponto baixíssimo. Faço três correntes, e entre um bloco e outro da carreira de base, eu prendo um ponto baixo. Faço três correntes, no ponto central, que é o segundo ponto do próximo bloco, trabalho mais uma vez o ponto pipoca, fazendo seis pontos altos. Três, quatro, cinco, e seis. Fecho no primeiro dos seis, no lado avesso, com um ponto baixíssimo. Faço um ponto picô, três correntinhas, e fecho no espaço central da pipoca. Mais uma vez, três correntes, e venho entre um bloco e outro de base, prendendo com um ponto baixo. Dessa forma, ficaremos com seis pipocas ao longo aqui do bico, separadas, a pipoca com picô, separadas por três correntes, um baixo e três correntes. Quando eu chego aqui em cima do bloco, eu trabalho a última pipoca, duas correntinhas, pulo o primeiro, pulo o último, e nesses dois pontos centrais, eu trabalho os puffs, fazendo a ligação de um bico com o outro. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira, como vocês estão vendo aqui. Eu vou finalizar a carreira e volto pra mostrar também o tapete inteiro por completo, já finalizado, e também finalizar a nossa aula. Já finalizei todo o barrado, o acabamento, na parte de fora, com as pipocas, e todo o diferencial dos pontos puffs, em volta de toda a base. E dessa forma, também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!